Quem acertar no ângulo ganha 100 pontos E quem fazer gol ganha 50 pontos E se for trave é 10 pontos Agora você tá no ângulo, dá pra eu ganhar 100 de cara E também tem bola ruim, até a bola muito boa Caraca, mano, quase lá, velho Essa bola aqui na hora que se vê Errou Como esse carinha Felipinho errou, agora eu acerto Não vai citar nenhum gol, quer ver? Nem traga Errou Cheguei mais perto Errou 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 E só fez 50 pontos, o goleiro que moscou Agora eu, eu sou melhor que esse cara aí, esse cara é ruim demais Eu duvido Ah, calma Tem que duvidar Eita, que ele chuta na esquerda E quase acertou Eu sou melhor que a direita Caraca, foi gol? Foi 50 pontos pro Henry Ah, não, você tá de ângulo mais Olha o ângulo, olha o ângulo, olha o ângulo 100 pontos Mano Mano 10 pontos na minha conta Para eu fazer mais pontos que esse e esse aqui Não fez 50 pontos 100 pontos A ver vai chutar ali, né? Errou 100 pontos Caraca, meu pai vai fazer um... Caraca, essa bola também, viu? É sempre, sempre quando tá com vento Meu Deus do céu Ah lá, sem bater Caraca, defendeu no ângulo Que isso, cara? Ó, agora você tem que fazer um gol ou acertar no ângulo Não fez nada Vai, quase foi no ângulo Felipe, hein? Gol Não, não Ó, galera, se tocar no goleiro não conta 50 pontos 50 pontos Gol 100 pontos Agora eu vou virar Vai, vai Quase Nossa Que ruim 10 pontos Agora com a minha esquerdinha do Messi Vai sair Cara, é verdade Ele vai com a esquerda E fez gol 50 pontos O cara tá com 160 pontos Ainda tá com 160 pontos 210 pontos Ó, vou fazer agora mais pontos Igual eu fiz Só que o meu lá que bateu no goleiro não valeu 150 pontos 150 pontos Nada 100 Quer dizer 200 pontos Não O Chinhee Ele ainda está na liderança Com a sua perna esquerda Vou sentar agora no ângulo Quer ver? Ai, ai Duvidei que vai sentar Ai Nossa Essa ele não vai Eu sei que não vai Porque essa bola é leve, né O negócio É com gás Nossa Chegou no goleiro Eu já sei que o Luiz é ruim Tá com quantos pontos? Não sabe Tem tempo Não tem Não tem Você aceita ela É, e eu tô com 100 Vai Felipe para a cobrança Chutou Defensa Vamos fazer Agora faz, agora faz Tá confiante Nossa, é o Carlos Miguel Os caras Tá com o Rarão Olha o gol Eita Felipe Não vai fazer nada Tem que fazer Tem que fazer 50 pontos 150 pontos Pelo menos É ou ruim Ô louco Vai errar todas Errar Vai me criticar agora, Luiz Você é muito ruim Por todo mundo estar contra o Luiz Ele ficou muito furioso E ele teve que fazer um gesto Que se vocês sentirem ofendido Por favor, me desculpem Foi um gesto muito ofensivo Eu sei Deve ter abalado muitas pessoas Mas eu nem sei se eu posso mostrar Esse tipo de coisa nesse vídeo Esse cara é o pior de todos do vídeo O Luiz ainda dá língua Agora Eu tô na liderança, né Mas Estou mais distante 50 Quer dizer 200 300 300 310 320 370 Eu vou ligar aqui E esse aqui é o pior de todos Ele tá falando do Luiz, hein 300 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 400 Não encostou, não encostou Não encostou, não foi? Esse encostou 400 400 Eu não aguento Você faz isso Errou a primeira Eita Eita A segunda Pode fazer gol Errou Nossa, quase Agora eu vou fazer no Lagos Vou fazer gol também Tá tudo contando Felipe Toma Errou a primeira Vai Bota você Vai Bota você Ai Quase Uuuu E não pegou Não pegou, hein Esse Não pegou também Com pontos 250 250 250 250 Ah, no total É Nunca nem falaram Esse Luiz é foda Pegou Pegou Caraca Caraca Vai pro meio Uuuu Goleiro Você tá muito bom Agora eu vou assumir a liderança de novo E vou ficar na frente Espera aí Ficar na liderança é o Caio, hein Nossa, mano 300 320 320 Ai O goleiro defendeu Nossa, mano Quase no ângulo Não tô na liderança Eu vou fazer mais pontos Quantos? 500 pontos 500 500 pontos na liderança Quero ver o que me passa Eu Ó, vou tentar fazer esse gol, né Vamos lá Isso aí Ganhou o prêmio da bola Aí, ó Nem um fez no ângulo Agora quem fazer no ângulo Ganha o desafio E acaba o vídeo É o que eu mais acho difícil de acontecer Esse vídeo vai ter uma hora, mano Caraca, mano Caraca, mano Se fosse mais pra lá, Luiz Vai Só vale o gol no ângulo Só que agora vai ser um time Mais um Caramba, aí Dois O time do descalço O time do descalço O time da chuteira Exato Depois de tantas tentativas Acertar no ângulo Ninguém fez gol No ângulo Quem fazer primeiro No ângulo Vê esse desafio Agora é o Felipe, hein Quase Quase Ai Não Ai Sempre é nesse lugar, mano Olha Olha Ele é um Quase Ah não, Luiz Por favor Faz Isso aqui Ai Caramba Vai Tem Eu vou fazer isso Ai O cara foi o campeão Parabéns, mano Mostro Golaço Ó Tchau Tchau Tchau